E aí saiu lá na foto A salvação me abri na porta Pra receber nossa harmonia, Jesus querido Que o único Deus nasce Para a nossa salvação Desejamos, nós não temos E alegria, coração, Jesus querido Que a tua idade, minha senhora É de gosto e alegria A salvação me abri na porta Pra receber nossa harmonia, Jesus querido Oi meu senhor, oi minha senhora Oi meu senhor, oi minha senhora Oi meu senhor, oi minha senhora Oi minha senhora, 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 oi minha senhora Já nasceu o menino, permeador de Natal Já nasceu o menino, permeador de Natal E ainda vem uns vezes mais, sem ir para a esteraquia E ainda vem uns vezes mais, sem ir para a esteraquia É o caminho do Deus que nasceu a esteraquia É o caminho do Deus que nasceu a esteraquia Salve a casa santa, onde Deus fez a morar Salve a casa santa, onde Deus fez a morar Onde dói o país tem a rostra consacrar Onde dói o país tem a rostra consacrar A gente tem a rostra consacrar A gente tem a rostra consacrar Onde dói o país tem a rostra consacrar Onde dói o país tem a rostra consacrar Onde dói o país tem a rostra consacrar Landá na porta dela, encontrei quem a rostra consacrar Landá na porta dela, encontrei quem a rostra consacrar E você tornada a casa com saúde e alegria E você tornada a casa com saúde e alegria E a fé na minha vida E o frio não morriu, a senhora preparou E o frio não morriu, a senhora preparou Dia da nossa sede para nosso Senhor 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 Amém. 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 Viva! 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 Amém. 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 Que veio de Minas Gerais, os migrantes Conforme muita história semelhante Aqui em São José dos Campos As pessoas vêm de outros estados para trabalhar Ele veio para trabalhar no CTA E toda a vida Vem aí e fazia a folha de reis Tinha a bandeira dele Saia sempre uns 5, 6 senhores Mais velhinhos É um outro estilo de folha de reis A gente chama até de Era um estilo mais paulista Junta assim, só eles cantando E uma bandeira E aí faleceu a vovó Depois faleceu ele E quando ele faleceu Era um desejo, ele já tinha recebido A nossa folha de reis Porque ele queria muito que a gente desse continuidade No primeiro ano a gente fez para alegar ele Mas aí, quando ele faleceu Aquelas pessoas que foram lá fazer para nós Elas falaram Vocês têm que continuar É uma tradição dele E vamos, a gente ajuda Eu falei, só nós sozinhos De família, pouquinho Se viessem os amigos E daí é capaz que a gente, então Fizesse Não é muito da nossa cultura Minha geração, né Mas daí minha tia Que cantava de Verônica Também falou assim A tia Célia Sempre cantou de Verônica Também morada na Vila Maria Hoje é uma assistente social Trabalha na vida dos idosos Aí ela falava Oh, vamos Continua aí Que isso é uma tradição Que não pode morrer Aí juntamos amigos Amigos também deram muita força E começamos a fazer Mas na verdade Assim, a gente se considera Mesmo um grupo de devoção A gente tem devoção Menino Jesus A gente já viu essa A bandeira assim Fazer milagres Menino Jesus Fazer milagre mesmo É verdadeiro Isso que eu estou falando Uma senhora Na Vila Maria Assim, que ela Ela diz Que ela foi curada Do câncer Pela visita Do Menino Jesus Do Santo Reis Isso nos emociona Cada um que passou Por uma situação difícil Também no grupo Foi vendo isso Modificar a sua vida Então tem gente De todo lado Tem senhoras Que foram agregando Na sua memória Tem um ou outro artista Que já era nosso amigo Que tocava com a gente Resolveu vir e fazer A gente acha que É meio um processo De evangelização Daqueles que estavam Assim meio desgarrados Não tem uma religião ali Mas quando eles se juntam Na Folha de Reis A fé e a devoção É enorme Porque a gente percebe Que é uma coisa assim Vinda do povo, né O povo agrega E aquilo fortalece Então a gente respeita Muito essas bandeiras E respeita muito Essa tradição A gente começa Geralmente na primeira Segunda semana de dezembro E vai até dia 6 de janeiro Quando a gente faz uma festa Meu pai sempre oferece Um almoço Na casa dele Os folhão se reunem lá Algumas igrejas Também convidam a gente No começo ele não sabia Se ia, se não ia Mas daí a gente começou A gente começou a vir Para o lado mais simples A gente pode Então vamos Então a gente não ficou mais assim Pensando se pode ir na igreja Se não pode ir na igreja A gente já foi em vários lugares A gente não costuma ir Não tem venda A gente faz Tudo isso é gratuito Porque como tem alguns artistas No grupo Pode ter aquela memória Que é um espetáculo artístico Mas não é um espetáculo artístico A gente já chegou a aceitar Convite sim De um ou outro Estabelecimento de cultura Uma vez nós fomos Num Sesc Mas era um encontro De vários músicos Eles convidaram a folia de reis Para fechar Então nós entendemos Estava no nosso ciclo A gente só sai no nosso ciclo Se chamar a gente em junho A gente fala Mas nós não somos Folia do divino Nós somos uma folia de reis Então a gente não costuma Sair fora do nosso ciclo Então não é um espetáculo A gente só sai nesse período As pessoas esperam esse período Para a gente sair Outra última pergunta Aqui vai ter um almoço Vocês são tão bem recebidos Em todas as casas Que vocês são Nós somos Mas nós somos Nós somos O que é isso É isso É isso É isso É isso É num salvo É isso Obrigado.